E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um skin bacana, agora de Clara Lille Vamos confirmar aqui o nome dela, Clara Lille Para skin selecto aí mesmo Um skin feito pelo GTA Underline Edit 1 ou GTA Edit 1 mesmo E o skin é o jeito que vocês estão vendo aí Full HD, tudo detalhado, tem até um anel aqui na mão dela, muito louco Está bacana Estatuagens, muito louca O cinto da calça aqui, o cinto está muito perfeito, o cinto da calça, você quase consegue ver Aqui está parecendo uma fivela mesmo, uma estrutura 3D muito bem feita As pulseiras dela, tatuagem aqui nas costas, o cabelo está bem adaptado A calça dela, a bota aqui invocada A bota, muito louco também, os detalhes da bota aqui, do cinto da bota aqui Calça jeans Muito bacana Muito bacana Para skin selecto, Clara Lille Do jogo, tem o watching dogs lá Muito bacana Beleza galera, quem quiser um skin bacana aí Só baixar aí no blog e instalar no seu skin selector Beleza então galera, então Fui Beleza 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 Beleza